O muro da casa da Bruna estava sem graça no reboco, até que o Fábio apareceu e fez a proposta. Ele chegou aqui e falou, nossa, eu tive uma boa ideia pra fazer aqui por causa da árvore. Eu posso pintar seu muro? De repente, o muro virou obra de arte. Fábio era servente de pedreiro e o talento pra desenhar só aparecia em pequenos quadros, inspirados na natureza. As primeiras obras estão na casa de Dona Dalva, sogra dele. Eu incentivava ele a fazer, né, porque ele gostava demais. Nós juntava, tu contei a tranca, nós já via queria que ele pintasse. Hoje, a inspiração de Fábio é principalmente a cultura afro e indígena. Os pedreiros viam meus desenhos e falavam assim, Fábio, você tem que começar a pintar, começar a vender seus trabalhos. Aí eu caçava folha de guarda-roupa no lixo, pegava aqueles tranca e ninguém dava nada e pintava e revendia. A pintura no muro da casa da Bruna ganhou a internet e foi compartilhada por famosos, como a atriz Viola Davis, que está ligada a causas sociais e que luta contra o racismo. Tina Knolles, mãe da cantora Beyoncé, também mostrou o trabalho de Fábio em suas redes sociais. Quase 2 mil pessoas começaram a seguir meu Instagram e mandando mensagem pra mim, elogiando meu trabalho, me seguindo, me procurando. Atrás do muro tem um pé de acerola. O Fábio usou os galhos e as folhas da árvore pra fazer o cabelo da menina do desenho. Tá um pouco seco, mas abre a imagem aí, Michael. Mesmo assim, continua lindo. Tem sempre alguém aproveitando pra tirar foto. Deu outra vida aqui pro muro aqui de casa. Pela cidade tem arte pra todo lado. O muro pode ser pequeno, ainda assim dá pra colocar cores e formas em cada detalhe. A vida de Fábio mudou através da arte. Ele já recebe propostas pra pintar os muros de casas de outros estados. Tô recebendo convite pra pintar no Mato Grosso. Semana que vem eu vou pro Mato Grosso. Tem uma proposta também de serviço lá em Maringá, no Paraná. Tem um serviço também já marcado em Porá e o trem só tá expandindo. Vou falar assim que a arte não tinha valor, né? Que era melhor continuar do jeito que eu trabalhava do que investir nessa área de pintura, né? Mas assim, é uma coisa que eu amo fazer e eu lutei por isso e graças a Deus tá dando certo.